E se a gente descobrisse que, na verdade, a Terra realmente pode ser plana? Que a gente tá realmente sendo enganado? Que é uma conspiração? Tudo culpa do governo americano e da NASA? E a Terra é plana? Oi, pessoal! Esse aqui é o Gazeta Explica, que chegou pra falar de um tema polêmico e que divide opiniões. Tá bom, eu exagerei. Mas não dá pra negar que o terraplanismo é um assunto no mínimo curioso, né? Tem gente que acha que o nosso planeta não é um geóide. Essa espécie de esfera, com os polos achatados, onde vivemos. Pros terraplanistas, a Terra é um disco, plano, como se fosse uma pizza. O primeiro livro sobre o assunto é do século XIX, de um inventor e escritor inglês que incorporou interpretações literais da Bíblia na sua argumentação. O mapa da Terra plana tem o Polo Norte centralizado, enquanto a Antártida é toda a borda da pizza. Mas o recheio é de quê? De cheddar? Cato peri? O gelo forma um paredão pra que a água dos oceanos não escape. Já o Sol e a Lua tem o mesmo tamanho e ficam numa redoma invisível, logo acima da Terra. Essa teoria foi contra um dos princípios mais conhecidos da ciência, como a Lei da Gravidade. Mas mesmo assim, tem se alastrado muito na internet nos últimos anos. E quem acredita no terraplanismo por tabela, acha que toda essa história de formato esférico não passa de uma grande conspiração dos governos e agências espaciais. Pra quê? Pra que toda a verdade não seja descoberta. Mas e por quê? Bom, se a planicidade for divulgada, eles perdem o poder que tem sobre a população. Mas aí você pode dizer. E todas aquelas fotos do espaço que mostram a curvatura da Terra? Eles não viram, não? Então, pros terraplanistas, todo esse material é falso, forjado, propaganda... E olha só, pra todo argumento que vocês tiverem, eles têm uma resposta pronta pra contestar. Se é assim, vamos voltar no tempo pra mostrar que lá na Grécia Antiga essa história de terra plana já era balela. Cerca de 200 anos antes de Cristo, o filósofo Erastóstenes conseguiu traçar a circunferência da Terra com uma precisão impressionante. Reparou na palavra? Cir-cu-n-feren-cia. Resumindo, ele mediu a sombra de dois objetos do mesmo tamanho em condições iguais em cidades diferentes, a 800 quilômetros de distância. Fez umas contas meio loucas aí, difíceis de entender, talvez, e comprovou que a Terra tem 40 mil quilômetros de... circunferência. Agora vamos avançar pra expedição marítima de Fernão de Magalhães, que saiu da Espanha em 1519, três anos depois completou a primeira viagem de circunnavegação da história. O Fernão mesmo morreu no meio do caminho, em um combate nas Filipinas antes de voltar pra casa. Mas sua tripulação completou a primeira volta ao mundo 500 anos atrás. E como a gente sabe, não seria possível completar essa rota do Fernão se a Terra fosse plana. Lembra dos paredões de gelo, né? Aliás, o pessoal da Sociedade da Terra Plana acha que esses paredões são monitorados por soldados. E é por isso que a gente não tem nenhum registro deles. E pra fechar, um dos argumentos mais utilizados para bancar a teoria da Terra Plana é a ausência de gravidade. Dá pra acreditar? E como é que estamos presos no chão e não flutuando? A explicação é que a Terra acelera sem parar a 9,8 metros por segundo. Se a Terra fosse realmente plana, a gravidade atuaria de maneira desigual. Por exemplo, quanto mais perto da borda, mais a força gravitacional puxaria pro centro. E depois da longa escalada até o fim da Terra Plana, a recompensa seria andar normalmente num ângulo bem esquisito. E aí, curtiu nossa explicação? Tem alguma sugestão de tema? Então segue a gente nas redes sociais e assina a Gazeta que a gente te explica.